A Polícia Federal disseu 21 pessoas, incluindo gestores públicos e empresários, no suposto superfaturamento nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a Copa do Mundo. O documento, com mais de 300 páginas, cita nomes dos ex-governadores do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, José Roberto Arruda e o ex-vice, Tadeu Filipelli. Segundo o relatório da Polícia Federal, o sobrepreço foi de R$ 559 milhões.